E aí na Gatara, estão todos eles discutindo pela necessidade de vocês. Mas o que vocês vivem? Mas o que vocês vivem? E o que vocês vivem? Porque o lituó da gente, eles nos vínculos, estão preocupados na gente, mas os vínculos são encontrados. E a gente nunca está nos vínculos. Mas o que vocês vivem? Isso não é o problema em Tênia, não é o Ushida? O Ushida... Não é o Ushida? Aí agora, eu comecei a roubar com um papabouro com bacterewa, mas após a dieta... . 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